Olá, boa tarde. O Giro está de volta. Confira mais notícias que separamos para você. Agora são 3 horas e 59 minutos. O brasileiro Gabriel Medina caiu para a repescagem do Mundial de Surf. Ele ficou atrás de dois australianos depois de sofrer com ondas baixas na quarta fase do campeonato. O próximo adversário de Medina já na repescagem é o americano Kelly Slater. Os brasileiros Adriano de Souza e Felipe Toledo venceram e seguem para a quarta de final da etapa de Bells Beach, na Austrália. Toledo estabeleceu um novo recorde de pontos para a etapa, 18,57. Foi nomeado hoje na manhã o novo ministro da Educação. Confira. Professor aposentado de Ética e Filosofia da USP, Renato Janine Ribeiro, tomou posse nesta manhã no Palácio do Planalto, em Brasília. O principal desafio do novo ministro será solucionar os problemas referentes aos programas educacionais do governo federal. Lucas Franco, para o Giro. De acordo com o indicador do Serasa Experian, as vendas da Páscoa em 2015 tiveram o pior resultado em oito anos. Com a inflação elevada, o poder de compra dos brasileiros diminuiu muito. E os consumidores deixaram para adquirir presentes de Páscoa nos últimos dias, como indica a pesquisa. Porém, mesmo com as promoções, as vendas tiveram menor desempenho desde o início do indicador, em 2007. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Amanhã nós voltamos com mais notícias. Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto